Música Se nosso time é cabuloso, então não tem porque temer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Se nosso time é cabuloso, então não tem porque temer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Bata ele caralho Bata ele caralho Satisfação Matheus, é nóis Então vamos começar o esquema Transmito no R.A.P Então você me desafiou Aqui eu vou te bater Porque o Matheus não é nada aqui no Proceder Sem as frases copiadas do Kian e FBC Sem achar que eu não conheço Essa aqui é a verdade Te falta muita rima, muita criatividade Te falta levantar com mais força de vontade E falta o principal que é a originalidade Entende? Essa é a parada Rima que é improvisada Quando ele perder puxa saco de quebrada Fale das favelas E todas que consomem Que eu rimo por todas elas E elas gritam o meu nome Ai cremoso Vem com a mão lá em cima Família Vem com a mão lá em cima É 30 segundos Se eu levantar a mão vai transar hoje Caralho Ai transante Olha, essa é aquela Vem na vibe Uou 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 Vem 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 Mas eu digo a arena Vocês dizendo flow Arena Arena Mas eu digo a arena Vocês dizendo flow Arena Arena Então uou 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 Pega 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 Sem maldade Você quer falar Vaga de pá Falou que ouro A genialidade Me vem pautar Sem maldade Você só sabe copiar Fora as suas Pants e clichê Que você sabe mandar Ai Jorge Sem maldade Fala pra mim Fez o que Na sua quebrada Quem conhece você Claro que eu vim aqui E sinto a minha favela Porque vários que estouram Depois esquecem dela Eu não Você veio falando Que eu não sou nada Se um dia esquecer Não esqueço da quebrada Você não entendeu Eu sou vagabundo Realmente não sou nada Vim do nada E quero tudo Quero o mundo Quero o balcão Stock e a modelo Você não entendeu Porque eu sou pesadelo Já sonhei com o balcão Stock e aquela modelo Hoje em dia Meu sonho é só não ter Mais pesadelo Misericórdia Apretou No seu começou Daquele jeitão Então família Eu sei que vocês Não esqueceram as rimas Então vamos que vamos Barulho pra quem gostou Das rimas de Jorge Diferentemente Do meu lado direito Barulho Mateuzinho Vamos com os jurados Então só pra confirmar Jurados em 3 2 1 Nem tudo tá perdido Jorginho A zero Daquele jeitão Então vem geral Com a mão lá em cima Família Vem geral Naquela energia Naquela energia A nossa missão É não deixar a energia morrer E esse lado aqui Tá morto? Acho que não Vem com a mão lá em cima Vem geral Bichão Tá só as verdadeiras Hoje Aê Chama a pretona Uou Hoje é sabadão Arremata no peitinha Vai vir presente Pra gente brazar Vai matar Ou vai morrer Vai morrer Ou vai matar Então levanta a mão Pra cima Pra zona leste Tremer Vai morrer Ou vai matar Vai matar Ou vai morrer Uou 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 Você é digno De piada Porque aquele ditado Porque você não Sem maldade Esse cara é um vacilão Quem não tem rima Pra trocar Usa de outros argumentos Eu não Faço isso e volto Pro meus aposentos Sempre que eu faço isso É mó tormento Independente Se eu faço na zona leste Ou no centro Só fé Marcha pra cima Independente Não vou ganhar Essa porra Enquanto não for Só rima Vem com a mão Lá em cima Vem com a mão Lá em cima Família Posso puxar um grito? Ai calica Se cês amam Essa cultura Como eu amo Essa cultura Grita hippie Hippie Se cês amam Essa cultura Como odeia A ditadura Grita hippie 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 Vem naquela contagem Aê Disse que não vai ganhar Quando isso daqui não For só uma rima Mas eu tô batendo Eleva a autoestima Pois vários vem em hype E acabam omisso Poucos chegam no palco Sobem aqui E muda isso Rimou E falou com toda variedade Falei da sua vida E cê não fez ataque Realmente eu falei da vida Pode pá É que eu costumo falar Daquilo que eu gosto de tirar Entende? Essa é a parada Mateuzinho Por isso mesmo que esse é seu fim Cê sabe que eu vou mostrar Falou que ele quer Balcão, estoque e amodelo Isso eu também quero Eu vou trampar e conquistar Cê entendeu? Perguntou quem que eu era na quebrada Eu vou te responder Com certeza essa decência Sabe todos mano Que cê leva de inspiração? Pode levar de inspiração Eles me levam como referência Ai, ai, ai papito E esse foi o Jorginho Aqui começou, né? Cês de calxiclete Do meu lado direito Barulho Mateuzinho Diferentemente Barulho pra quem gostou Das rimas de Jorginho Um a um, um a um Vamos ver então Vamos ver então com os jurados Jurados em 3, 2, 1 Jorginho passando pra próxima Mas ai família Muito barulho pro Mateuzinho Fazer o que, né?